Nunca tinha um violão Este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se amar Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela, vê seu corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim até O apagar da velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor Um cantinho, um violão Este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se amar Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela, vê seu corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Com você perto de mim até O apagar da velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor Do que é felicidade, meu amor Legenda Adriana Zanotto